É Gostoso É Gostoso É Gostoso Hoje a festa é folia no Brasil inteiro Na batida do sol bate o meu coração Tem festa de peão de janeiro a janeiro Futebol, carnaval, alegria e paixão E nesse embalo a noite inteira eu vou O pangadão é forte, eu tô que tô E nesse embalo a noite inteira eu vou O pangadão é forte, eu tô que tô Lê, 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 lê Lê, 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 lê